Acabei de vir de um enterro, onde pessoas usam preto, um enterro! Cara, relaxa, eu só fiz... Relaxa, sai da cabeça! É você. É sempre você. Todos os dias em que eu via ela no hospital morrendo lentamente, eu pensava, como eu vou criar esse moleque idiota sozinho? Esse pirralho hiperativo que só acaba com a minha vida. É só você. É você, Stiles! Você matou a sua mãe. Escutou? Você matou ela. E agora está me matando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.